E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Teotutors. Bom pessoal, nessa oportunidade eu vou trazer para vocês uma novidade que foi liberada no Google Chrome. Ela vai permitir a gente controlar os vídeos que nós acessamos e também os áudios que nós ouvimos lá no Chrome. Lembrando, essa é uma função experimental, não está disponível para celular, apenas para computador por enquanto. E nesse vídeo você vai aprender como você pode ativar essa função e utilizar para poder ouvir vídeos ou ouvir áudios pelo navegador. E continuar mexendo em outras guias. Curtiu? Então fica ligado em mais uma dica aqui no canal. Vamos lá! Bom pessoal, então essa nova função que o Chrome liberou é na parte de controle de vídeos. E ela está muito em fase ainda de testes. E por isso, para a gente poder experimentar, temos que baixar a versão do Chrome Canary. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. E a gente vai clicar aqui então para fazer o download e vai fazer a instalação do Chrome Canary. Eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo. Então depois de ter instalado, você vai abrir o Chrome Canary. Vai vir aqui na parte de endereço, vai clicar e vai digitar aqui Chrome, dois pontos, barra, barra, flags. E vai pressionar Enter. Então você vai cair aqui na parte experimental do Google Chrome. Aqui então na parte de pesquisa, você vai clicar e vai digitar por global. Vai aparecer aqui para a gente então essa flag, global, media control. Que é a nova função que está presente no Chrome. Ela está disponível para Mac, Windows e Linux. Ok? Aqui a gente vai clicar em default e vamos habilitar aqui em enable. Pronto, habilitamos aqui então essa nova função. Vamos clicar aqui para reiniciar o Chrome aqui em relaunch now. Automaticamente ele vai ser reiniciado, vai abrir na mesma guia. E pronto então pessoal. Já aplicamos essa nova função que está escondida dentro do navegador. Vamos mostrar para vocês agora o que mudou depois dessa atualização. Vou abrir agora o meu site. O site então já carregou. Vou abrir agora um artigo. De preferência que tenha vídeo, né? No caso esse aqui. Abri o artigo. Vou descer até lá embaixo onde a gente vai encontrar um videozinho. Olha aí que legal. Aqui está o vídeo. Agora eu vou clicar para reproduzir esse vídeo. Coloquei aqui bem baixinho para não atrapalhar. E dá uma olhada só. Cria-se um novo botão aqui de um player no nosso Canary. Aqui no nosso Chrome Canary. Como é que esse botão funciona? Eu clico em cima dele e eu tenho os controles aqui do vídeo. Vamos dar uma olhada? Eu vou trocar a guia. Abri então aqui uma nova guia. Vou clicar aqui então novamente no playerzinho. E aqui então eu posso estar pausando a qualquer momento o vídeo. Dá uma olhada que ele pausou. Ele mostra aqui de onde está sendo reproduzido, né? Eu posso colocar para tocar novamente o vídeo. Posso avançar partes do vídeo, ó. E também posso voltar partes do vídeo aqui. Então com isso você consegue continuar acessando outras páginas do Google Chrome. E controlar ali o vídeo, né? Que você está ouvindo. Então você pode pausar a qualquer momento. Pode avançar. Pode retroceder. Então esse é um controle de mídia que o Google Chrome está implementando. Ainda está bem beta. Mas eu tenho certeza que essa função vai sair mais para frente para todo mundo. Conta aqui embaixo o que você achou. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. É importante para nós. Também se inscreve e ativa o sino das notificações para conferir novos vídeos em primeira mão. É isso aí. Até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.